Revelar aqui no camarim do 085, Paulo Sérgio Porto está vestindo rapidamente sua camisa Acabou de se apresentar no Mucuripe Clube, abrindo o Jota Quest Paulo, está aqui com toda a banda, com todos os amigos, com toda a trupe Paulo, me conta aí, como é que foi abrir o show do Jota Quest aqui no Mucuripe? Vixe Maria, atenção meninas, vocês que estão vendo, divirta-se, o Jornal Estado Tem exclusivos, em breve você vai fazer uma revista posando nu Já recebeu propostas, Paulo? Cara, estou até precisando de uma grande ex também Conta aí, Paulo, como é que foi? Abria o show do Jota Quest, 8 anos de 085 Abri pela terceira vez, foi foda Terceira vez você abre o Jota Quest? É mesmo Na verdade, segunda, porque numa dessas três, a gente estava tocando aqui no Mucuripe E eles chegaram de outro show, então eles subiram no nosso palco e tocaram umas 8 com a gente Foi o maior prazer, então foi aí que começou aquela parceria, 085 Jota Quest Então, desde que rolou isso, eles começaram a vir mais pra cá e a gente começou a participar mais disso Então, assim, a penúltima vez foi no Férias no Ceará, em janeiro E rolou agora hoje no J15, que é uma turnê pra eles, acho que é a mais importante de todas E a gente agradece muito por participar disso E o show vocês usam bastante músicas internacionais, cover Ah, você estava ligado Claro que vocês têm um trabalho autoral muito legal Como é que está o trabalho da banda? Vocês já lançaram o CD e tudo? A gente lançou um CD em 2004 Foi A gente lançou agora o segundo disco, agora em 2012, no comecinho de janeiro, no máximo Como vai se chamar? Vou revelar em primeira mão Oh, muito obrigado Posso falar? Oba, diz aí Vou entregar Imagina que esse daqui pra lá a gente mudou o nome Mas tá, então vai Tem problema 085 Independentemente 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 do 085, vocês estão fazendo shows fora do Ceará Você reclamou lá no show que não, não saímos ainda daqui Vocês pensam em se mudar pra São Paulo? Cara, a gente não, na verdade a gente não pensa Na verdade esse caminho é o que todo mundo faz E a gente, não é que a gente queira tentar um caminho oposto Mas a gente já viu muita coisa acontecendo Ah, vamos pra lá, vamos acreditar tudo A gente tem mais o pé no chão Nem é necessário, né? Porque Fortaleza tem tantos eventos Tanto dinheiro pra vocês coletarem, né? A gente prefere fazer um trabalho aqui Ver se ele funciona aqui Se ele funciona aqui, a gente vai ali Bota um pezinho em Recife Bota dois pés em Teresina Como a gente já tá, a gente tá com dois pés, a cabeça A gente toca em todo mês em Teresina E como é que é a receptividade do público com essas músicas? Você toca até Lady Gaga, ô Paulo Sérgio Como é que foi a criação deste repertório novo de vocês? A criação é a junção dessas figuras aqui que você pode ver aqui agora Quem é esse aqui? Vamos apresentar Esse aqui é o P.H. Barcelos P.H. Barcelos Baterista Baterista Esta moça aqui é a Grupe da banda Essa moça é a Larissa Alves É Beckin Em Beleza Banda Em Beleza Banda, certo Esse aqui Abraão Carlos é o cara mais atrasado da banda Eita, denuncia É o cara que não chega no horário É o cara que não pega as músicas Ele toca É o melhor gringo da rede do Ceará A gente respeita Ah, esse aqui quem é? Identifica Esse é da banda também? Não Isso aqui pega a Oliveira, amigo da gente Mas eu posso seguir na da 085 Porque quando esse rapazinho que é do S Eu toco com outras pessoas Ele assume E esse é da banda? Não Tudo é convidado Esse é o Galo Esse é o Galo Eu chego lá Qual é o teu nome? Irmão Irmão Bezerra Toca o que, irmão? Contrabaixo Contrabaixo E você é só convidado aqui da imprensa O Flávio Cardoso é o primeiro batera da 085 Olha aí Hoje eu sou fotógrafo Hoje fotógrafo 085 Davi Cadeira Davi Cadeira Todos os vídeos do YouTube From CRI Ele tá presente E vocês tem oito anos de estrada Como é, Paulo Sérgio Manter uma banda Durante oito anos? Cara É divertido E é muito complicado Rola muita briga? Rola, mas eu acho que é positivamente Pra banda, entendeu? Acho que Se a gente não brigar A gente vai acabar Sem tocar no Mucuripe Nem viajar daqui Então assim A gente briga pelo melhor da banda Acho que são brigas positivas Pra finalizar, Paulo Sérgio Quais são os próximos shows da 085? Vocês estão tocando sexta-feira aqui no Mucuripe? A gente tá toda sexta-feira no Mucuripe A gente tá uma vez por mês também na festa da Luha A gente tá uma vez por mês em Teresina no Poeta Diário E a gente vai estar onde vocês estão Aê Obrigado, Paulo Sérgio 085 Direto do Camarim do Mucuripe Clube Desculpa aí Agora tira a blusa de novo Brincando Abraço, pessoal Caralho